oi fazada tudo bom com vocês gente do céu eu tô louco de bom e hoje eu vim aqui querida para nós testar o produto da wish nós vamos testar essa fazedeira de almôndega aqui ó essa máquina de fazer almôndega quer dizer a máquina é a cadela aqui ó que se não fizer a receita do muc a almôndega não sai mas esse negócio aqui fubá é um negócio de moldar a almôndega que tanto faz você fazer o almôndega inteira ou a almôndega recheada vamos tentar a recheada tá lógico né eu tô precisando retocar a cinturinha do 6 então embora nós vamos testar esse é lógico que também é um vídeo de receita né querida achei uma receita do almôndega facinho na verdade é um bolinho de carne eu não sei qual que é a diferença de almôndega e bolinho de carne gente para mim é tudo uma coisa só na verdade eu recebi de bolinho de carne que eu achei quem quiser chame de almôndega quem quiser chame de bolinho de carne quem quiser chame de maria paula da silva querida cada um chama do que que é passe no cartório do seu nome mas a receita de hoje é facinha também você pode anotando se quiser que a hora que eu terminar se ficar igual da mulher suas lobriga vão ficar assim ó Manda começar então se inscreva fubá tô tão feliz que você tá se inscrevendo na você que já agora que tá assistindo esse vídeo de clandestino não seja coração peludo comigo se inscreva nesse canal tô aqui gravando um vídeo em dia de frio. O dedo meu parece dedo de sapo. Ponta de dedo de perereca. Eu lavei a louça hoje aqui na força do ódio. Então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês. Aperto o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo fubá. Bom, esse aqui vai ficar pra depois então, né? A hora que a receita dele é pronta. Se é que a receita vai funcionar, né? Essas mulheres da internet já viu. Não tem a fama boa. Pegar o tacho aqui pra começar. Primeiro de tudo, vocês vão precisar de um ovo, fubá. Olha o ovo tudo pintadinho. Será que dá pra vocês verem? Olha de perto. Como que fala as pessoas que tem titica aqui na cara assim? Sardento, né? Ia nascer um pintinho sardento de ação. Deixa eu quebrar aqui, fubá. Vamo ver. Com uma mão só. Olha lá. Vocês conseguem? Olha, bom que já caiu com o babalú estourado aqui, né? Então você vai pegar um garfo, fubá, e vai fazer tcheco-tcheco aqui, que é pra estourar o babalú e dar uma misturada. Que é o ovo que vai ajudar a dar liga nas coisas. Uma vez que eu fazia o amôndega, não coloquei o ovo, porque não tinha. Mentira, tinha sim, mas eu tava assim, ó. E daí fiz aquelas amôndegas com a mais belezinha redondinha, fubá. A hora que fritou, querida, reganhou tudo. Parecia umas birrugas. Ai, que coisa mais feia do mundo. Então eu vou colocar aqui 500 gramas, fubá. O dur que eu pedi 500 gramas me deram 586 gramas. E vou jogar aqui. Essa bolinha que sobrou aqui é o a mais que eu devia ter jogado por cima do balcão do açougue. No colo do rapaz falou pedir 500. Esse é por sua conta, querido. E vamos colocar aqui também, fubá. Que que é isso? Tá fazendo a receita, tu sabe, né? Creme de cebola. Abrir a tirinha e colocar tudo pozinho. Agora, fubá, com as mãos limpas, pelo amor de Deus. Que senão era perigoso pegar uma bactéria aqui no seu negócio. Nós vamos amassar tudo essa misturança. Pra nós ver o que vai virar. Por isso que eu falo que é pra lavar a mão. Porque dependendo da sujeira da unha, vá saber onde vocês andaram coçando. O olho de tanderas. É perigoso vocês pegarem 17 tipos de meningite num bocado de uma almônia dessas. E tá aqui direto pro Samu. Pra estar meio mole essa receita que a mulher passou. Ela disse que dá certo. Por conta e risco dela. Mas tá grudando. Ai, já começou já a acontecerção das coisas. Olha, grudando na minha mão, fubá. Diz que tem uma amiga minha que ela foi no açougue. Se você quiser 500 gramas de carne moída, por exemplo. Você tem que pedir 700. Porque diz que as pessoas lá pegam com a mão sem nada, igual eu tô fazendo aqui. A hora que eles vão pôr a sua carne na balança, 500 gramas fica no saquinho, e 200 horas tá na mão da pessoa. Daí o pessoal só envia a mão por debaixo do balcão. Faz assim, olha lá na vidraça. Ai, pulou toda a carne moída aqui. Olha, pra eu aprender a falar mais da vida dos outros, né? Ai, eu tenho que parar de andar com vocês. Vocês são muito faladeiros demais. Ô raça de fofoqueira. Vocês não perdoam nem açougue, querida. Mas diz que é verdade, diz que 200 gramas da sua carne fica na mão do açougueiro, crendo os pais. Segundo a mulher, tá feita aqui, ó. A massa da, como que fala? Do bolinho de carne moída. Diz que é assim, fubá. Simples, rápido, fácil. Ela falou, se você quiser, você pode tá jogando um cheiro verde aqui pra dar um tchan na sua massa, né? Pra turma bater os olhos e falar, nossa, mas não põe nem tempero, ó, relaxada. Né? Porque tem gente que fala. Igual o 6,2, cabalho, falado, açougue. A turma fala, fubá. Tá no instinto do ser humano, eu acho. Deixa eu lavar a mão aqui. Fica essa carne aqui na mão da gente, grudada. Se entra um cachorro correndo aqui dentro de casa, nem gruda na minha mão. Imagina eu fazer um vídeo aqui pra vocês, de repente eu levo a mordida e falo, sai, cachorro. Passa. Ai, meu Deus, o que que nós vamos fazer agora? Que vocês tomam, ai, eu falo. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Pegar uma assadeira pra pôr as almônicas. A mãe fala almônica. Deixa eu limpar, porque olha que tá só carne. Primeiro de tudo, fubá, vamos passar um óleo. Deixa eu puxar assim, a gente quer ficar mais bonito no vídeo. Mas não adianta, gente, tá um frio demais hoje. Ai, caiu óleo demais. Minha mão ficou mais engraxada que testa de mascate. Aí, ó. E vamos dar uma passada aqui também, ó. Que é pra não grudar nossos bolinhos de carne. Nossa, isso pra limpar depois é uma beleza, né? É pior que lavar tapuera de macarronado. Não que limpe. Bom, fubá, tá coisado já. Gente, tá um frio hoje aqui. Tá um frio, mas tá um frio de passarinho gritar no fio. Os Bentevi hoje cedo, em vez de eles gritar Bentevi, eles gritavam, ai, que frio. Colocar um pouquinho de massa aqui. Olha lá, fubá, que facilidade. A gente coloca até metade. Colocar aqui também, ó. As duas metades. Eu acho que pode fazer sem recheio também, fubá. Eu só tô fazendo recheado pra vocês verem como que faz. Porque eu sei que a lombriga dos seis é feroz. É uma lombriga que não é o que entupa. Aí eu falei assim, além de testar o produto da Wish, hoje eu preciso tá retocando a cinturinha deles. Que faz hora que eu não faço isso. Eu sou o responsável oficial desse YouTube de fazer a manutenção da cintura dos seis. Eu sou capaz de bater na porta da casa dos seis, medir a cintura, pra ver se tá do jeito que eu gosto. Então, fubá, ó. Encheu aqui de carne, tá vendo? Agora nós vamos virar o pititico aqui e acarcar. Nossa, de massa que saiu pra fora. Volta aqui. Olha lá, ó. Daí já ficou com as covas feitas aqui, tá vendo? Daí, fubá, eu peguei um requeijão pra nós poder tá recheando e põe o requeijão dentro da cova que foi feita aqui. Gente, tá certinho. Olha lá, ó. Só pôr o requeijão. Mas eu acho que cada um pode fazer o que quiser, fubá. Por exemplo, eu tô colocando requeijão. Você pode colocar mussarela. Você pode colocar queijo que você tiver na sua casa. Você pode colocar azeitona. Gente, cada um põe o que quiser. Se você tiver vontade, querido. Você põe até um zóio de boi aqui. E agora, fubá, nós vamos fechar com o vermelho pra nós ver se dá certo. Será, senhor, que vai funcionar? Vamos acarcar bem. Nossa, mas sobrou bastante massa. Fazer aqui em cima do negócio, daí pelo menos a massa que cai aqui, né? A carque, a carque bem. Deixa eu tirar o excesso aqui. O dedo mesmo. Eu sei que na casa do seis, vocês saem com o dedo. Nós temos que fazer a realidade do micro aqui, querida. A carque, fubá. Acho que era pra ter colocado menos coisa. Mas tá bom. Agora, vamos ver se saiu. É o Kinder Ovo feito de carne. Gente, parece que tá redondinho. Deixa eu tirar aqui. Ai, que medo de sair inteiro. Espera aí. Como que faz agora, Jesus? Eu tô com medo de tentar tirar um, saiu os quatro. Aí, pergunto se sai. Ah, não, saiu. Olha lá, fubá. Fica uma bolinha. Acho que tem que dar uma, né? Coisadinha de leve. Mas lá, ó. Tá feita a bolinha de carne. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar essa. Tirou essa também. Gente, como nós estamos formados em bolinha de carne. Bolinha fica umas bolonas, na verdade, né? Não, essa aqui parece que vai estourar. Gente, ó, e ninguém diz. Essa aqui tava a ponto de estourar. Vamos fechar de novo aqui. Espera aí. Eu acho que tem que fechar bem fechado, fubá. Porque depois a gente vai tá fritando, estoura, pula gordura no zóio da gente. A gente sai correndo e bulando que nem uma caipora pro meio da casa. Quando eu falo caipora, é a caipora do castelo ratimbu, viu? Não é caipora de besteira, não. Que tem gente que fala, ai, fubá, você fica falando caipora no vídeo. Esse povo nunca teve folclore. Bom, já fiz com requeijão, fubá. Agora, pra não tá gastando requeijão, que requeijão não cai do céu. Que se requeijão chegar a cair do céu, você pode ter certeza. Se eu ia pra cima, eu tava lá, pomba com o negócio, fazendo assim, pro senhor. Pronto pra mandar mais uma cartuchada. Vamos tentar agora fazer sem recheio, fubá, pra nós ver? Nossa, eu acho que vocês estão falando muito besteira hoje, do céu. Você sabe que tem criança que assiste esse canal. E esse canal, querida, é um canal de família. É sim. É um canal louco de família. Praticamente, nós é passados na TV aparecida. Bom, vamos acarcar de novo aqui. Esse sem recheio, fubá. Os quatro primeiros é só pra impressionar a visita. Depois, quer comer, coma sem recheio. Não quer, a porta da rua é o zóio da casa, né? E a gente tem que comer recheada, né, fubá? Se chegar a visita da sua casa, ceder as bolinhas secas pra visita. E coma recheada e finja que nada tá acontecendo. É impossível que a Isarra reclamar, né? Imagina a visita, olha dentro do seu zóio e fala, viu? O meu não tem recheio, não. Você é capaz de colocar a mão na cintura que nem um bule e falar assim, Vá comer na sua casa, querida. Não tem numa praça escrito restaurante aqui na frente, não. Você entrou porque a porta tava aberta, cachorra. Imagine, fubá, o bafafá que dá e sobrou mais um aqui, ó. E você discutindo com visita por causa de recheio de bolinha de carne. É muita bacharia demais. Perigoso vocês duas aparecer lá no programa da Márcia. Mexeu com você, mexeu comigo. Ai, sobrou um pouquinho aqui, ó. Essa receita, fubá, você que tá anotando, vá anotando aí, fubá. Se der certo, você faz, se não der, você rabisca. Rende nove porções. E se pôr recheio, rende mais. E, gente, ó, eu gostei desse negócio aqui, ó. Vocês viram? Fui conversando com vocês, batendo papo, falando o maior da vida dos outros. Já tá feito nove bolinhas de carne. Então, super recomendo isso aqui, ó. Eu acho que dá pra fazer coxinha, dá pra fazer bolinha de carne. Cada um faz o que quiser aqui. Dependendo da pessoa, faz até bolinha de tatu. Não, mentira, não é verdade. Ai, gente, eu vou parar de andar com vocês. Vocês estão loucos de me levando pro mau caminho. Agora, fubá, nós vamos fritar. Pegar a gordura aqui pra tá fritando, meu Deus do céu. Melhor colocar outra gordura. Essa gordura aqui tá tão velha, tá tão velha. E se abusar, é a gordura que foi tirada da cintura de Cleópatra quando ela foi fazer uma lipoaspiração nas clínicas clandestinas de Judá. Que Cleópatra, que vocês acham que ela era bonita? Cleópatra era recauchutada, querida. Era que nem pneu recapiado. Ninguém sabia porque ela fazia plástica na calada da noite. Bom, já coloquei a gordura no fogo aqui, fubá. E vamos colocar na gordura pra fritar. Colocar uma recheada. E vou colocar uma sem recheio. E vamos fritar porque ela tem que saber o sabor dessa massa. Ficou boa, pelo menos. Pra nós experimentar, né, fubá? Não é justo. Imagine, coitado, da Cátia Fonseca. Se essa turma estivesse fazendo uma receita lá no programa dela. Daí a turma não dava um pedacinho pra Cátia. O que que ia acontecer? Ia ter que dar chá de hortelã com raspa de chifre queimado pra coitada depois. Porque que ela ia ficar pura lombriga de vontade. Então, nós que é apresentador, tem que comer um pedacinho. Nossa, acho que esse fogo tá muito alto. Tá igual o fogo de periguete. Então, eu vou fritar aqui, fubá. Pelo menos umas quatro bolinhas. E eu já volto a contar pra vocês. Esperem aí. Ai, gente do céu. Vocês desculpem eu, mas o celular parou de filmar. Ai, que nervo. Mas, ó, ficou uma delícia, gente. Ficou bem sequinho, não estourou. O recheio ficou uma delícia. Eu podia até mostrar pra vocês, mas só que eu levei pra mãe depois que eu comi. Ai, não acredito no negócio desse. Eu queria tanto mostrar pra vocês, fubá. Mas deu certinho. O importante é que o negócio funcionou. A receita, você não trouxe a faça da sua casa. Mas ficou, ai, uma delícia, fubá do céu. Ai, eu não acredito que... Ai, que bexame. Gente, mas eu fico feliz de vocês estarem aqui comigo, viu? Não me abandone. O vídeo é esse, né? É o que tem pra hoje. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá do céu. Aqui do lado também tem dois vídeos que vocês assistem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E desculpa mesmo, de coração. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo e sorria sempre, viu? Nem que as coisas não dê certo, querida. Vai levando com a barriga. Beijo, beijo.